Reabriu nesse fim de semana, falamos de coisa boa aqui, o Parque Ecológico em Boituva, a gente pode ir lá e o que nós fizemos? Fomos lá para ver como é que ele está, desde março do ano passado fechado, ô saudade que a gente estava! Uma área preservada bem no coração da cidade de Boituva. O Parque Ecológico Eugênio Walter, de 136 mil metros quadrados, com vegetação típica da Mata Atlântica e mananciais naturais no centro da cidade, ficou fechado por dois anos e nesse início de 2022 foi reaberto. Nós iniciamos o ano oficialmente com a possibilidade das crianças, principalmente, nós e todos, terem esse acesso a esse pedacinho do paraíso aqui dentro, bem no centro da cidade, ele é muito próximo aqui de tudo, bem no centro da cidade de Boituva. E reabre com novidades, a trilha aérea é uma delas. Boituva é a capital do paraquedismo e também se destaca no balonismo. Claro que a novidade na reabertura do parque teria que ser nas alturas. E o arborismo já está fazendo maior sucesso, um percurso suspenso entre plataformas montadas nas copas das árvores. São quatro metros do chão. Nós temos um pessoal treinado, eles estão aqui à disposição, principalmente no arborismo, que é uma coisa nova, então algo que precisa de uma orientação técnica. Não quer caminhar nas alturas? Não tem problema. Trilhas não faltam por aqui. Olha essa, entre os bambus. Que lugar lindo! O parque também tem outras trilhas com acessibilidade. Caminhos que levam à pura diversão. Outros conjuntos de brinquedos vão ser instalados, isso também será bem rápido, porque eles já foram adquiridos. Enfim, é um lugar legal, um lugar bacana para as crianças aí que terem um acesso bem gostoso aí à natureza. Ainda para esse primeiro semestre, tem planejamento para a segunda etapa da reforma. Os pedalinhos, né? Temos que fazer um fechamento aqui do lago, vão ser o borboletário e os novos recintos que vão receber os diversos animais e as aves, principalmente, que nós temos aqui para a visitação das pessoas. A entrada é de graça, das nove da manhã às cinco horas da tarde, todos os dias, exceto na segunda-feira. Lembrando que é local para visitação, não pode acampar ou fazer piqueniques, mas para passear é um belo convite. Um local, sim, bem agradável, bem bucólico, um contato com a natureza em meio, né? Essa vida agitada que todos temos aqui, uma oportunidade ímpar de se encontrar um pouquinho com a gente mesmo, vendo esse verde, vendo essas aves, esses animais, as águas, correntes que existem aqui. Enfim, um espaço muito bacana. Venha conhecer Boituba, venha conhecer o nosso Parque Ecológico Municipal. Dentro de Boituba, nossas cidades possuem tantos atrativos, tem tanta coisa, mas você só fala do que está atazanado. Nós apresentamos problemas que, sim, todos têm complexidades de solução, mas são de possíveis soluções. O Parque está solucionado, tem um Quertala aqui, um Talicual aqui, mas tudo isso sendo tocado pelo povo de Boituba, para que Boituba aproveite o que a natureza tem ali, no quintal de casa.